Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo eu vou comentar sobre cinco temíveis líderes bárbaros bem famosos na sua época. Para começo de conversa, para entenderem melhor quem eram os bárbaros, no século II ao V, vários exércitos estrangeiros, principalmente os Godos, Vândalos e Hunos, começaram a fazer mudanças importantes no território dominado pelos romanos. Esses bárbaros mostraram que eram adversários terríveis no campo de batalha, fazendo pressões implacáveis que acabariam mais para frente derrubando o Império Romano do Ocidente. Bom, agora que sabem um pouco, vamos ao que interessa. Boudica As mulheres celtas gozavam de muita liberdade se comparada às outras mulheres no mundo antigo, e essa liberdade não foi diferente com Boudica. Desde cedo foi treinada para o combate e uso de armas junto com os homens de sua tribo. Quando já era uma mulher guerreira e casada, seu marido acabou falecendo, o rei Prazutagos dos Isenianos da Ângria Oriental. Como eles não haviam tido um filho para lhe dar o reino, os romanos acabaram aproveitando a chance do enfraquecimento para conquistar as terras de Boudica, castigá-la e estuprar suas duas filhas. Depois que tudo isso aconteceu e as terras foram anexadas no Império Romano, foi colocado no poder o governador provincial Caio Paulino. Porém, quando ele ficou ausente da região, foi hora da rainha guerreira se vingar. Boudica liderou uma rebelião de Isenianos e povos de outras tribos descontentes contra a 9ª Legião Romana. Suas forças massacraram cerca de 70 mil romanos e britânicos pró-romanos durante seu ataque. Porém, quando Caio Paulino retornou para defender o território, houve uma batalha decisiva e equilibrada, onde, infelizmente, Boudica perdeu. Após essa derrota, acredita-se que a rainha guerreira teria se suicidado com veneno. Alarico Não, não é Talarico, é Alarico mesmo. Ele foi um dos líderes bárbaros mais famosos, sendo um rei godo que ascendeu ao poder depois que a morte do imperador romano acabou pondo fim a um frágil acordo de paz entre Roma e os godos. Já que, após sua morte, Roma passou a se recusar a abastecer as forças de Alarico com terra e suprimentos. Então, em 408, o exército godo resolveu sitiar Roma para ver o que dava. Doze anos se passaram quando um grupo de escravos rebeldes conseguiram a oportunidade dos godos invadirem Roma, pois tinham acabado de abrir os portões da grande cidade. As tropas de Alarico se tornaram os primeiros inimigos estrangeiros a entrar na cidade em 800 anos. Alarico e sua turma saquearam Roma por três dias, mas sempre tratando bem sua população. Acredita-se que Alarico tenha morrido logo após sua partida em uma expedição para a África. Seus descendentes acabaram migrando para a Ibéria e estabeleceram seu reino, que é reconhecido hoje como Espanha. Genserico Logo após o rei vândalo Genserico ascender ao poder em 428, ele liderou 80 mil homens de seu povo ao norte da África, onde estabeleceram um reino que iria depois controlar o mar Mediterrâneo pelo próximo século. Depois que o imperador Valentiniano III foi assassinado, anulando um tratado que prometia sua filha Eudócia ao filho de Genserico em casamento, os vândalos acabaram marchando para Roma em 455. Quando os romanos perceberam que iriam se fuder, já que suas defesas não aguentariam o ataque, apelaram para o Papa Leão I para suplicar por misericórdia. E por incrível que pareça, deu certo. Graças à diplomacia do Papa, os vândalos concordaram em não destruir a cidade e não matar sua população, desde que teriam entrada livre. Posteriormente, quando Genserico voltou vitorioso de Roma para o norte da África, ele ainda conseguiu vencer com sucesso dois ataques romanos, em 461 e 468, e invadiu os territórios do Império Oriental de Alexandria, no Egito, a Anatólia. Ele acabou morrendo em 478 de causas naturais, se tornando invicto no campo de batalha. Clóvis I foi o primeiro rei da chamada Dinastia Merovinja, que iria governar a Gália e a Alemanha de 500 a 750, e é considerado o fundador da França. Ele era filho de Schilderico, um rei pagão da tribo germânica, e quando seu pai morreu, Clóvis assumiu o trono em 481, quando tinha apenas 15 anos de idade. Após derrotar o último governador romano da Gália, na Batalha de Soissons, em 486, Clóvis estabeleceu um reino unido por vários povos francos, que se estendia desde a margem oeste do Reno até o Oceano Atlântico. Em um ato famoso, Clóvis se converteu ao catolicismo, e seu reino misturou tradições culturais romanas e germânicas. Alguns anos depois, Clóvis instaurou uma luta por poder com o jovem rei visigodo, Alarico II, que acabou marcando grande parte do reino de Clóvis. Mais de 507, ele derrotou e matou seus rivais perto de Poitiers, no centro-oeste da Gália. Do trono de seu império em Paris, Clóvis procurou expandir ainda mais seu poder, porém foi frustrado nessas tentativas devido a Teodorico, o poderoso governante austrogodo da Itália. No entanto, a vida de Clóvis foi bem sucedida e morreu por volta de 511. Seus descendentes, merovingios, incluindo Carlos Magno, reinariam por mais de 200 anos. Por isso que 18 reis da França utilizaram o nome Luís, uma versão latinizada de Clóvis. Teodorico Quando criança, Teodorico foi enviado a Constantinopla como refém do Império Romano do Ocidente, de modo que fosse garantir o consentimento de seu pai, um acordo romano-godo. Na época, seu pai era Teodomiro, rei dos Ostrogodos. Apesar de nunca ter aprendido a ler e a escrever, Teodorico acabou adotando vários aspectos da cultura romana que influenciariam depois o seu trajeto histórico. Em 488, quando Teodorico já estava no poder, ele acabou invadindo a Itália, conquistando 5 anos depois, em 493, praticamente toda a península e a Sicília, quando manipulou e matou seu rival, Odoacro. Ele acabou reinando na Itália com muita paz durante 3 décadas no poder, além de publicar decretos para garantir um tratamento legal e justo, tanto para os godos quanto para os romanos, e ressaltou que os dois grupos deveriam viver juntos amigavelmente. Longe do padrão brutal de um rei bárbaro, Teodorico se vestia com o roxo leal preferido pelos romanos e venerava a ideia das civilitas, ou vida civilizada. Depois de sua morte, em 526, ele seria lembrado como Teodorico, o grande, por seu governo justo e pacífico e sua revitalização da Itália após a queda do Império Romano do Ocidente. Bom, curtiram essas informações? Então dê aquele like no canal, caso queira deixar um apoio maior, se inscreva, beleza? Muito obrigado por toda a atenção, e até mais.